Olha o que foi meu bom José Se apaixonar pela donzela Entre todas a mais bela De toda a sua galiléia Casar com Débora ou Monsara Meu bom José Você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser capinteiro E trabalhar Sem nunca ter que se exilar E se esconder Com Maria Meu bom José Você podia Ter muitos filhos Com Maria E o seu ofício ensinar Como seu pai sempre fazia O que será meu bom José Que esse teu pobre Filho dia Andou com estranhas ideias Que fizeram Chorar Maria Me lembra Às vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que nessa vida Só queria Ser feliz Com sua Maria Me lembra Às vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que dessa vida Só queria Ser feliz Com sua Maria alumno Te amo E Amém 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 Obrigado.